Música Ao te ver partir, eu vi chegar a solidão Meus olhos encherão de lágrimas ao ver Meu coração nas suas mãos, as mesmas que Um dia foram as mais fiéis Hoje eu vejo desatando os anéis E assim indo longe de mim, será que é o fim? Não, eu não posso acreditar Que você vai deixar pra trás Uma história, uma vida Que isso tudo só nos traz Sofrimentos, mais feridas Que o seu amor vai se acabar Desse jeito, de repente Que você vai me abandonar Me deixando tão carente Música Ao te ver partir, eu vi chegar a solidão Meus olhos encherão de lágrimas ao ver Meu coração nas suas mãos, as mesmas que Um dia foram as mais fiéis Hoje eu vejo desatando os anéis E assim indo longe de mim, será que é o fim? Não, eu não, eu não posso acreditar Que você vai deixar pra trás Uma história, uma história, uma vida Que isso tudo só nos traz Sofrimentos, mais feridas Que o seu amor vai se acabar Desse jeito, de repente Que você vai me abandonar Que você vai me abandonar Me deixando tão carente Uma história, uma história, uma vida Que isso tudo só nos traz Sofrimentos, mais feridas Que o seu amor vai se acabar Desse jeito, de repente Que você vai me abandonar Que você vai me abandonar Me deixando tão carente Carente